Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo, hoje estou aqui para mostrar que a factory no servidor avançado freefiring vai mudar, mas antes já deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação, porque sempre tem vídeo novo aqui no canal, ó, vai mudar assim, olha, já tem esse negocinho aqui, o quadrado vai ficar igual, tem aqui, fazia tudo, aqui, que detalhe. Aqui vai ter agora dois pujões, aqui não tem essa sombrinha, essa sombra é desse, vai ter essas duas torres, grandona aqui, ó, vai ter escada para você rudiar, porque vai estar pelos lados as escadas, e também vai ter esse negócio aqui, ó, aí, ó, essas escadas, essas escadas, ó, Ali é a escada, tem a factory ali, ó, de detalhe. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe o seu like, se inscreva, Eu me borrei, Tchau galera!